O IMA, A ESCOLA, de Camila Castro e Cátia Crescêncio Na escola temos muito o que fazer Brincar, nos divertir, aprender a ler e a escrever Contar e recontar, números e quantidades, conhecer Além disso, todos os amigos rever Eu gosto de ir para a escola, e você? Agora é com você Conte para seus amigos e para sua professora O que você mais gosta de fazer na escola